Oi gente, vamos fazer agora uma sobremesa aqui rápida com morango, amora preta, suspiro e a nata que eu estou batendo para chantilly. Então é um potinho de nata com 4 colheres de açúcar. Aqui eu fiz uma camada do biscoito de chantilly, eu uso esse aqui, que eu acho mais gostoso, esse da balduco, e aí eu peguei os morangos, cortei ele no meio, ele cortado no meio, e deixei escorrer um pouquinho para sair água, e coloquei aqui em cima. Eu não molhei o biscoito de chantilly porque o morango solta um pouquinho de líquido, dele mesmo na hora que você corta, então aí eu coloquei virado, ele viradinho, para ele já ir umedecendo esse biscoito de champanhe. Então aqui a nata, batida chantilly, e aí a gente vai agora colocar uma camada aqui, dessa nata. E aí a gente coloca aqui um pouco. Depois a gente vai colocar um pouco de... Vamos esmagar um pouquinho... Passar e segurar, senão o moreno vem grudado na... E aí a gente cruza aqui na colher, tá? Aí agora a gente pega esse suspiro, dá uma quebrada nele e joga aqui. A gente vai fazer mais uma camada de morango. A amora, eu vou usar ela para... Para estar enfeitando, tá? Deixa eu dar uma pausa assim... Essa é uma sobremesa assim, para você fazer com umas... Cinco horas de antecedência. Porque aí ela vai para a geladeira, né? E fica... Depois a gente lava a luz para enfeitar. E aí agora a gente bebeu ainda. Agora a gente vai colocar tudo aqui. Todo o restante do ar. Dessa nata batida com açúcar. Gente, essa é uma sobremesa que não tem erro, sabe? Não vai no fogo. É rápida de fazer. Depois ela fica pronta, ela fica bem bonita, gostosa. Essa aqui é a ferramenta número um. De quem trabalha com... Quem faz, né? Doce. Mesmo não fazendo para vender, fazendo para casa. Isso aqui é muito bom, porque... Raspa bem, ó. Não deixa nada. Você não tenta escrever isso nenhum. Isso aqui é muito. Nossa. Eu adoro essa ferramenta aqui. Esse pão duro. Será que é por isso que chama de pão duro? Porque... Tira bem. Vai bem assim para não. Vou puxar esse daqui, para ficar bem certinho ali. Que delícia! Nata com morango. Aqui. Até as laterais ele limpa bem. Agora eu vou puxar ele, né? Não perdi de nada. Agora eu vou puxar ele, né? A gente vem com o suspiro de novo. Quebrando ele durante a quebrada. O suspiro também, né? É docinho. Deixamos inteiro também, tá? A gente vai enfeitar. Agora a gente vai enfeitar. Só assim já estava bom, né? Olha! Olha! Então eu lavei aqui um pouco de meletino também. Aí estou dando uma secada nele. Para a gente estar colocando ali. Mas se você não tem essas frutas, a gente faz o que você tem. Você pode estar usando ali o que você tem. Bacaxi de pêssego. Né? Exatamente essas frutas aqui. Ó! Agora a gente vai só dar uma frutinha. A outra coisa também que eu ia falar, gente. Ó! Eu fiz uma camada só de... Com biscoito de chantilly. Mas você pode fazer mais camadas. Tá? Eu fiz só uma camada. Aqui, né? Pode fazer. Botou o morango, botou a nata de novo batida. Faz mais uma camada e põe o morango. Eu fiz só com um. Você pode fazer com mais camadas. Tá bom? Bem, aí a gente vai... né? Perfeito! Ó! Peguei um pouco de frangoesa também. Tirar essa aqui. Tá vendo, gente? Já vai ficando diferente, né? Vai dando um charme. Aqui. Há só que eu morango. Aqui. E... Tô! Ai, não. Vou botar aqui. Amém. Amém. Que gracinha. Lembrei agora da minha amiga Graça. Graça, beijo. Gente, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu joinha. Fica bom pra gente ficar feliz aqui. Agora a gente finaliza com os metil. Beijos, gente. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham dado uma ideia aí pra vocês fazerem uma sobrinha bem gostosa. Você pode servir a qualquer época do ano. Leva na geladeira e está pronta a sobremesa. Beleza, gente? Deixa o joinha aí, se inscreva no nosso canal pra gente ficar feliz. Fiquem com Deus. Tchau. Bem, gente, agora vamos cortar aqui pra ver como é que ficou a nossa sobremesa. Ó, gente, né? Ficou umidozinho aqui o biscoito de champanhe. E ó, no prato como fica. Uma delícia. Servidos. Hum, muito bom. Muito bom. Recomendo. Tchau. Tchau. Tchau.